MÚSICA Gente, olha, todo mundo na sexta-feira cai na balada, mas tudo termina num bom forró. Estamos aqui no sexto congresso do Colégio Davi, vamos conferir o forró danado e, lógico, a juventude presente para conferir mais uma noitada. Quem assiste o Azana TV também confere mais um show de cobertura e, lógico, muito forró. MÚSICA Nós inovamos agora com o sexto congresso Mossoróense de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Davi E, para encerrarmos, chamamos o pessoal da TV Mossoró, com o forrózão na TV, e para prestigiar a escola, o Colégio Davi. E estamos muito felizes com o encerramento do congresso. É o motivo de reunir os nossos alunos, principalmente os alunos do terceiro ano, que estão se despedindo, Que aproveitaram a festa do congresso para fazer a festinha dele de despedida, né, que estão no terceiro ano. Nós tivemos uma semana grandiosa, em que os nossos alunos fizeram grandes trabalhos e encerramos com uma festa que também eles têm direito. Agora, espero que o ano que vem ainda tenha melhores palestras, melhores assuntos, porque isso é o que engrandece as pessoas e faz com que eles realmente aprendam para a vida. Puta banda, dá aquela paradinha, ó, gente. Olha, eu vou conversar aqui com a... Liesa. Liesa. Liesa, esse evento, assim, para reunir os alunos do Ensino Médio, também do Ensino Fundamental, o tema Mossoró Globalizado. Mossoró Globalizado, quando a gente enfatiza, no caso, as palestras de agriculturas e outros temas. Hoje, você comemora, deu para aprender, deu para participar das palestras? Como foi? Comenta para a gente. Com certeza. Tipo, ao longo do congresso, você vai ocorrendo várias palestras, de vários tipos. Então, isso é bom, você aprende com todas as palestras. Agora, como eu deixo o sacrifício, tem que ter o lazer também, né? Então, assim, é muito bom o encerramento, além de juntar todos os alunos, é um momento de inversão. E é muito bom, claro. Agora, menina, uma coisa, quando termina tudo, acaba no forró? Tem que ser, né? Só não tem graça. E você, forrozeiro, nada? Nada. Me fofinha. Bom demais. E estamos aqui no Colégio D'Ave, Mossoró Globalizado, vários palestras, vários temas a ser abordados. Lógico, o pessoal compareceu. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui. Começa a goela aqui. Meu amigo, está visitando, né? Está visitando aqui. Mas está gostando? Estou gostando. Está aprovado? Está aprovado e próximo ano estamos aqui de novo. Vamos aqui, meu amigo. Você, como é seu nome? Arthur. Arthur, você também estuda aqui? Isso. Você faz que ano? Segundo. Segundo ano. E é um momento para comemorar, porque todo mundo está dançando forró, então tudo acaba no forró. Isso aí, vamos curtir, né? O que merece. Legal. Para sempre. Isso, bom demais. Vamos continuar. Todo mundo marca a presença aqui. E aqui tem público em todas as idades. Olha aqui. Eu acabo encontrando. Essa bebê, como é seu nome? Talando. Tudo bem? Talando. Você está bem? Estou. Está. E está gostando da festa hoje? Estou. Com a mãe e a tia, como é? É. Mãe? Mãe. Como é seu nome? Renata. Esse congresso já foi aprovado e tudo acaba no forró, né? É, sim. É muito bom, né? O Darwin sempre proporciona essa festa para as crianças e para os adolescentes. E para as mães também. Olha, gente. Quando está rolando forró, eu também estou aqui com o Caio. Caio, você é estudante aqui do Darwin? Sou, sou. Segundo ano você vai? Segundo ano. Aí, depois das palestras, do momento de aprender, desenvolver a cultura, é hora de curtir forró. É, claro. Tem que ter uma hora de lazer, né? Todo momento de estudo. A gente está aqui todo dia estudando. Uma hora tem que ter um momento de lazer, para divertimento. Porque se ficar só no estudo, fica chato, acho que é. Olha aqui. Onde é que está a forrózera nata? Já que você vai ser a minha nova paixão, vou poder fazer. Fiquem, segura. Já que você vai ser a minha nova paixão, vou poder fazer. Eu vou fazer. Já que você vai ser a minha nova paixão. I'm gone